Salmo 71 Em ti, Senhor, confio. Nunca seja eu confundido. Livra-me na tua justiça, e faz-me escapar. Inclina os teus ouvidos para mim, e salva-me. Setua minha habitação forte, a qual possa recorrer continuamente. Deste um mandamento que me salva, pois tu és a minha rocha e a minha fortaleza. Livra-me, meu Deus, das mãos do ímpio, das mãos do homem injusto e cruel. Pois tu és a minha esperança, Senhor Deus. Tu és a minha confiança desde a minha mocidade. Por ti tenho sido sustentado desde o ventre. Tu és aquele que me tiraste das entranhas de minha mãe. O meu louvor será para ti constantemente. Sou como um prodígio para muitos, mas tu és o meu refúgio forte. Encha-se a minha boca do teu louvor e da tua glória todo o dia. Não me rejeites no tempo da velhice. Não me desampares, quando se for acabando a minha força. Porque os meus inimigos falam contra mim, e os que espiam a minha alma consultam juntos, dizendo, Deus o desamparou. Persegui-o e tomai-o, pois não há quem o livre. Ó Deus, não te alongues de mim. Meu Deus, apressa-te em ajudar-me. Sejam confundidos e consumidos os que são adversários da minha alma. Cobram-se de opróbrio e de confusão aqueles que procuram o meu mal. Mas eu esperarei continuamente, e te louvarei cada vez mais. A minha boca manifestará a tua justiça e a tua salvação todo o dia, pois não conheço o número delas. Sairei na força do Senhor Deus, farei menção da tua justiça, e só dela. Ensinaste-me, ó Deus, desde a minha mocidade. E até aqui tenho anunciado as tuas maravilhas. Agora também, quando estou velho e de cabelos brancos, não me desampares, ó Deus, até que tenha anunciado a tua força a esta geração, e o teu poder a todos os vindouros. Também a tua justiça, ó Deus, está muito alta, pois fizeste grandes coisas. Ó Deus, quem é semelhante a ti? Tu, que me tens feito ver muitos males e angústias, me darás ainda a vida, e me tirarás dos abismos da terra. Aumentarás a minha grandeza, e de novo me consolarás. Também eu te louvarei com o saltério, bem como a tua verdade, ó meu Deus. Cantarei com arpa a ti, ó santo de Israel. Os meus lábios exultarão quando eu te cantar, assim como a minha alma, que tu remiste. A minha língua falará da tua justiça todo o dia. Pois estão confundidos e envergonhados aqueles que procuram o meu mal.